Mas antes deixa eu falar aqui Você conhece a Praia Lockdown? Como é? Praia Lockdown Não E eu andei em uma loja ali, na zona sudeste Eu vi a quantidade de biquinis sendo vendidos Bonita Não, lojas vendendo biquini pra tudo quanto é lado De repente eu recebo uma imagem Qual é a imagem? De uma praia em Teresina Como é, rapaz? Em praia conhecida como a Praia Lockdown Em Teresina tem praia? Em Teresina tem praia Em plena segunda-feira Mentira, velho De Lockdown aí não tem nada, meu padrão Mas o nome da praia é conhecida como Praia Lockdown Ai, ai, ai Rapaz, isso não era pra estar todo mundo em distanciamento social, não? Cadê o som, Edinho? Bora, meu filho Aê Ainda tá rodando, é um par... Isso é na segunda-feira, pai? Segundana, hein, pai? Segundana aí, ó É auxílio emergencial, pai E o Coronel John me prometeu E vai acabar com essa praia E vai acabar com essa praia... Não, ei, 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 ei... Coronel John me duro É, o auxílio emergencial é bicho bom Auxílio emergencial? Eu quero mandar um abraço aqui Minha querida Madalena, minha diarista Apareça, minha filha Eu acho que até ela estava aí Nessa praia A minha diarista Recebeu auxílio emergencial E até hoje O segundo ano é bom Aí Essa turma Eu vou te contar Demole Não tem cerca Não tem cerca Na segunda-feira nós trabalhando Ontem mesmo eu comecei Era 4 da manhã Eu fui parar quase às 17 Não tem cerca Pense na praia lockdown Já que eu vi aí essa imagem Deixa eu te falar É umaog noteda que a gente tem cerca de mim